Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Estamos me preparando aqui para ir para Curitiba. Eu vou com minha prima ainda mais e amanhã cedinho a gente sai, umas 6 horas da manhã. Já estou preparando aqui a minha maleta, vou mostrar para vocês o baú. Esse foi o baú, deixa eu só pegar a câmera e colocar mais para cá um pouco. Agora sim, mas dá para ver o baú. Olha o baú, como ele é grande. O cara é muito gigante, é 46 litros esse baú. Deixa eu abrir ele aqui, olha só. Ele é muito grande mesmo. Aqui dentro vem dizendo que só pode colocar 3kg, né? Mas eu vou encher ele até a tampa, faz uns 8kg mais ou menos. E é isso aí pessoal, acompanha a viagem que vai ser da hora mesmo. Bom, agora eu estou fazendo o teste de microfone, para ver se esse microfone vai funcionar direitinho, né? Porque eu instalei ele hoje às pressas. A câmera também é a primeira vez que estou utilizando esse capacete, que é o meu capacete novo. Então eu não sei se ela está regulada... Regulada... Regulada não. Se ela está regulada para filmar a frente certinho. Bom, agora eu estou fazendo o teste em alta velocidade, porque aí eu percebi que o vento atrapalha muito. não estou conseguindo ouvir nada. Olha, o cara passou pela direita e está cortando aí. Então é muito vento mesmo. E eu acredito que o microfone não esteve captando nada. Eu vou ter que colocar o microfone mais para dentro. Para ver se eu consigo diminuir esse barulho todo do vento. Bom, não sei se vai dar para ouvir áudio nenhum. Mas estamos chegando próximo de Curitiba já. Faltando um pouco mais de 100km. Sim, resolvemos pegar a viagem e ir para Curitiba com a moto 125. E foi uma viagem muito boa. E essas carretas fazem muito vento e empurram a moto para fora da pista. Já estava bem preocupado. Porque olha só. 410km. Enchi o tanque ontem. E hoje eu vim aqui para Curitiba. E eu estava imaginando, será que eu vou conseguir chegar lá? Estou chegando a Curitiba e falta apenas 32km para chegar em Curitiba. Mas eu vou completar a gasolina agora, senão as coisas podem ferir daqui para lá. Entrou na reserva com 370km. 370km entrou na reserva. Gente, onde é que tem gasolina aqui? Gasolina com mim. Segura aqui. Boa tarde. Vamos completar isso aqui. O próximo posto é muito longe daqui. O próximo posto. Não é pertinho? Uhum. Porque já estava com 412 e achava que não chegava em Curitiba não. Mas vim de onde? De São Paulo. Enchi o tanque ontem e disse vou até Curitiba, vou ver se ele vai. Enchiam em São Paulo? Foi. Enchi ontem. 11 litros, 46 reais. Hã? Você no caminho? Não, vim direto. Só abasteci ontem. Rodou 411km. É débito 1. Valeu. É débito 1. Valeu. Chegamos. A cidade de Curitiba. Tá cheio de obra aqui porque estão fazendo viaduto. E aí tá até meio perigoso porque os caras são muito doidos também. Vixe. O cara passou voando. Olha, a essa velocidade assim é 40, 50 no máximo. Dá pra ouvir. Agora passou disso. É um barulho terrível. Curitiba é lindo demais. Você é doido. Até agora eu não vi favela nenhuma. Desde que entrou, principalmente na entrada na cidade. Que toda cidade, quando você entra na cidade só vê favela, né? As marginais, as periferias e favelas. Curitiba não. Curitiba é tudo top. Estamos agora no centro da cidade. Olha os... Laranjinha aqui, os táxis. E a gente chegando aqui no hotel agora. Cansado não. É, nem tanto. Chegamos ao centro da cidade e para mim é um dos centros da cidade mais bonitos que eu conheço. Eu sou suspeito de falar porque eu amo a cidade de Curitiba, né? Eu acho a arquitetura muito linda mesmo. E a cidade em si é muito linda. E eu adorei. Amo Curitiba. Essa é a cidade maravilhosa. Cadê? A próxima rua? Não, a outra. Ficamos hospedado num hotel bem no centro da cidade. De lá já ficava perto de todos os pontos turísticos. Foi uma pena que os pontos turísticos estavam todos fechados. Mas o hotel ficou bem localizado e dava para a gente passear muito a pele pelo centro e conhecer bastante coisa pela cidade de Curitiba. É por aqui. Só não sei onde é a entrada. Me desça. Desça. Desça aí para me ver. Desça aí para me ver. Oi? O cara velho é esse aqui mesmo. Agora eu não sei onde é que... É para entrar lá, hein? Deixa eu descer lá, viu? Dezenove. É dezenove. O quê? O estacionamento. Dezenove o quê? A diária ou...? A diária. A diária. Aqui não pode não, estaciona na rua. Olha. Eu estou aqui em Curitiba e hoje vou fazer aquele desafio que você já tinha me pedido antes. Sim, o desafio foi pedido por um inscrito e eu resolvi atender o pedido dele e fui para Curitiba somente para realizar esse desafio. Então, cheguei agora à tarde. Cheguei aqui já eram as duas horas da tarde lá de São Paulo. Vou fazer esse desafio. Vamos ver que hora vai terminar. Eu acredito que termine lá para umas, sei lá, sete ou oito horas da noite, não sei. Mas vamos ver se a gente consegue fazer. Não estou sozinho com quem eu estou aqui hoje. E ela vai nos acompanhar também para fazer esse desafio. Vamos? Sim, minha prima me acompanhou e nós fizemos uma pequena sessão de fotos pelos pontos do isto da cidade de Curitiba. E eu tenho certeza que ela adorou a cidade. Pegamos a moto e fomos em direção ao Jardim Botânico de Curitiba. Mas, pelo caminho, apreciamos um pouquinho da cidade maravilhosa e linda. Eu amo Curitiba. Para mim, é a melhor cidade do Brasil. Se desse para ganhar dinheiro tanto quanto ganhar em São Paulo, com certeza seria a cidade que eu moraria, que é Curitiba. Mas, como São Paulo é a cidade do dinheiro, eu tenho que morar em São Paulo para ganhar dinheiro. Mas, qualidade de vida, com certeza, Curitiba ganha disparado. Porque a cidade é linda, é bem arborizada, é fantástica a cidade de Curitiba. E chegando ao Jardim Botânico, começamos a fazer uma nova sessão de fotos. Foi apenas que chegamos de manhã e o sol estava bem em cima. Então, as fotos não dava para sair bem legal porque, como o sol estava muito baixo, ficou muito exposto nas fotos. Mas, mesmo assim, a gente fez uma pequena sessão de fotos e eu creio que ficou muito bom também. Ficou muito legal. Aí, resolvemos ir, então, no Museu Oscar Niemeyer. Eu não sei de que é o museu, até porque ele estava fechado também. Então, nós não tivemos condições de entrar no museu. Filmamos só pelo lado de fora, mas ele é impressionante, é muito grande e também é muito bonito. Eu amei o museu. Tivemos também lá na torre, mas a torre estava fechada. Então, voltamos e ficamos só no museu mesmo. Fizemos essa filmagem, tiramos algumas fotos e ficou por isso mesmo. Vamos seguir em frente para o shopping. Chegando ao shopping, nós já começamos a preparar o nosso vídeo. Bom, já estamos aqui no shopping, Shopping America. Então, começamos a gravar o vídeo e estava tudo indo bem, tudo correndo legal. E a gente já estava preparado para fazer um vídeo da hora, que seria o melhor vídeo que a gente ia gravar nesses dias. Preparamos a câmera, preparamos tudo e começamos a filmar. Mas, como a gente estava com um pouquinho de falta de sorte... A gente perdeu a chave. Mas eu não estou com o dedo na frente, não. Não diga que estou com o dedo na frente da câmera, não. Não estou. Está gravando? Você bateu? O que é isso aí? Vai dar uma vista? É. Aí, eis que apareceu o segurança do shopping e acabou a nossa festa. Aqui ele vai gravar... Não pode? Não, é assim... Eu só vou pedir a seguir. É, se eu soube, né? 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 O pessoal já tem vocês lá dentro. Tá bom, então. Obrigada. Valeu, obrigado, hein? Até mais. Tchau, obrigada. Aperta aqui no meio e segura. O quê? No meio. O quê? Segura. Tem que pedir autorização. Sim, nós estávamos sem autorização e o segurança nos convidou a sair e voltarmos com autorização para filmagem dentro do shopping. Eu fiquei bastante chateado. Pedi até para minha prima desligar a câmera e ela não conseguiu desligar a câmera. E saímos gravando com a câmera, assim, aleatoriamente. E colocamos a câmera dentro da mochila e fomos para casa e ela ficou gravando até descarregar. Quando já estava descarregada, aí não tinha mais o que gravar e eu já estava baixando chateado. Então, pegamos a moto e voltamos para cá. São duas horas e dez minutos. Estou saindo agora de... Curitiba com direção a Peruíbe. Eu vou passar nesse sinal antes que ele fique vermelho. A cavalaria de Curitiba. Vou com direção a Peruíbe, né? Que a gente resolveu não ficar aqui até amanhã. Porque o vídeo que a gente ia fazer aqui não deu certo. Então, como não deu certo fazer o vídeo, não tinha sentido ficar em Curitiba. Porque em Curitiba as atrações turísticas estão todas fechadas por causa da pandemia. Então, vamos fazer um pouquinho mais de aventura. Passando pelo Centrão. Centrão antigo. Aí, aí. Vai e foi. Pode abrir aotação. Pode abrir aantação. Parece Alguém. É aqui. a gasolina para não ter problema na nossa volta até a cidade de Peruíbe, que nós resolvemos passar então na praia para ficar mais um dia na praia de Peruíbe. Esse é pouco mais cansado, acho que eu estou mais cansado. Acho que é mais cansado, ou então teve alguma coisa que não foi aqui que foi aí. Pensa em um blusão quente esse, oi, você está fazendo calor, não está esquentando aqui que eu estou suando, sim porque ele é quente por dentro, só que eu não vou tirar ele porque eu não tenho outra coisa, se eu for com os braços puros é pior. É isso aí pessoal, vamos seguir em direção a Peruíbe e aguardem até o próximo vídeo, vai ser show! Tchau! 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 Tchau!